fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de clash real galera e esse galera no último vídeo a gente foi bem demais lá conseguimos ali até já marca de 1201 troféus então fui jogar logo aqui ó tô jogando logo em seguida porque eu tô na segura então eu quero vim trazer se a gente vai jogar hoje aqui essa daqui o que quatro horas não sei o que aqui dois contra dois aqui então bora que fazer uma batalha que apareceu aqui no nosso inventário bora ver como é que é esse jogo eu já como é que é não vou mostrar você porque eu já joguei aqui e praticamente eu acho que cada um de vocês também jogar agora ativado foco aqui o nosso baú e aqui ó bora e fazer uma batalha aqui com esse dois contra dois aqui ó e esse vai ser o deck é o mesmo deck que eu jogo lá no último vídeo então bora ponte vamos aqui para que é uma partida rápida que joga comigo amigo e embora que partida rápida para quem vai aparecer pra gente joga bora que jogamos e apareceu para ver aqui o tech que do nosso companheiro é quase um deck quase igual da gente mas a gente jogando aqui com a bola de fogo bora mostrar aqui que eu vou botar o que o gigante para ele para ele botão aí ele pode botou principal a gente foi uma boa ali com ele ali pode que a ordem de servos aqui ó para ajudar aqui na defesa hoje consigo levar ali aqui a nossa bola de fogo aqui ó na cabeça que dá a bruxa aqui ó já era bruxa hoje consigo ali se defender bem e conseguir um ataque ali também a gente consegue levar ali a torre dele pode botar aqui nossos esqueletos aqui ó para ajudar a bruxa também boa a gente consegue ali bebê dragão contra bebê dragão a gente consegue levar ele ali também agora vai deixar carregar aqui nosso elixir e botou ali o nosso bebê dragão aqui ó para tentar levar essa e a gente levou os dois deles ali e quase que a gente leva ali não foi muito bom aquele aquela tática ali não hein galera não foi muito boa vou botar aqui nosso nossa mini peca aqui ó para ajudar para defender e plau já era boa a gente conseguiu levar ele e bora botar aqui nossa bruxa desse lado botar nossa bruxa desse lado ele tá se defendendo ali bem então deixa ele se defender e ele vai atacar do outro lado agora vamos buscar ele tentar levar dois duas duas coisas ali bora bateu aqui não botar aqui nossa ordem de servos aqui ó nossa ordem de servos para se defender e conseguimos levar ali a dele bora ver o que ele vai fazer ele botou ali o a bruxa do outro lado então deixa carregar nosso elixir bora ver se ele está atacando aí ele botou o gigante e botar aqui nosso eu acho que nosso servo vai levar bem ali o nossa ele botou ali o botar nosso exército esqueleto e botar aqui desse lado aqui o o príncipe nossa já levaram nosso exército esqueleto da gente sumiu ali ó nosso exército esqueleto nossa já levou também a nossa gente tá mal aqui estamos mal aqui vou botar aqui nosso gigante vou deixar assim bota aqui a bruxa desse lado para atacar e vou botar aqui nosso exército esqueleto também vai 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 boa foi bem ali mas acho que ele acontece o exército esqueleto bota aqui nosso nosso príncipe aqui ó desse lado para ajudar na defesa e bota aqui o bebê dragão ali para tentar o contra-ataque mas tá mal aqui então não estamos muito bem porque eles conseguiram destruir uma torre da gente se a gente conseguir derrubar uma torre da gente taquem a mini peca aqui ó para ajudar para defender a gente conseguiu ali levar a gente tem que tentar ali levar o tacar com tudo então vamos que vamos tacar com tudo esse ai vamos conseguir vamos conseguir se a gente conseguir levar ali ó aqui ó esse bombardeio aqui ó blau é isso ai conseguimos a vitória ali demorou mas levamos a vitória ali conseguindo ali que a gente primeiro lá foi contra xingling a gente jogou ali ó mas conseguiu a vitória aqui é isso ai vamos que vamos nossa primeira vitória aqui no vídeo e agora bora aqui batalha de troféria agora em busca que eu ganhei uma batalha de troféria já fez uma batalha aqui também ganha ganha um baú também nessa batalha aqui essa eu não sabia então bora aqui em busca de uma batalha aqui pra ver quem a gente vai pegar aqui ó já carregou aqui rapidão vamos ver se a gente consegue aqui duas vitórias aqui no vídeo galera vamos que vamos a gente vem essa mão aqui no nosso deck vou botar aqui a mini peca desse lado e bora botar aqui a bruxa aqui ó a bruxa aqui a bruxa e bora botar aqui a horda de servos aqui vai a horda de servos nossa ele botou do outro lado e a gente começou mal em do jeito que estou vendo ali a gente começou mal não botar nada eu acho que nossa torre consegue levar ali a gente não conseguiu nem tocar na torre dele nem tocar na torre dele a gente não conseguiu botar aqui nosso bebê dragão para ver se abrir aqui a gente vai com tudo ali não droga a gente não tem como se defender vou botar aqui vai 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 mais ou menos a gente não foi bem vou tentar fazer um combo vou tentar fazer um combo aqui ó vou botar aqui nosso príncipe vou botar aqui nosso príncipe vou botar aqui também a mini peca desse lado para ajudar nossa torrechada vamos lá tem caramba tio a gente não conseguiu nem tocar direito na torre do cara estamos mal aqui ó bebê diga vai levar uma bebê dragão e levar melhor ali para botar aqui deixa eu ver não vou gastar com ele aí bora botar aqui nossa ele vai levar ali nossa torre bora botar aqui nosso exército esqueleto pra se defender e ele levou facinho ali nosso botar aqui ó roda de servos tá nessa aqui a gente não foi bem nem o que a gente queria vou tentar atacar desse lado tá aqui o nosso gigante temos 30 segundos ali para tentar derrubar uma torre dele nossa se 부x quando eu preciso do que não tem vai 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 vai… vai 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 putra defende porra defende um pouco então acho que eu fiz besteira em do threw 세요 o o como bateu ali nada tentar atacar desse lado tendo nada tem assim FB vai caramba to tentando botar aqui nossa FB boa a gente consegue City avetora ambitions uma boa liderada ali contra eles, eu pensei que não dava mais, mas até a gente conseguiu atacar as duas torres dos dois lados, mais três coroas aqui, muito bom, mais 27 troféus ali, duas vitórias, pensei que a gente não ia conseguir né galera, tem um baú aqui pra gente abrir, então bora abrir aqui, baú aqui da coroa, 316 de ouro, mais duas gemas sendo uso, tem aquele lá que ele tá usando, tesla, tesla, ele faz aqui a lápis, tem uma épica não, vem bárbaro novamente bárbaro já então não tá usando ultimamente, então vou deixar ali, ó, eu vou ver tá um pouco pequeno, então bora aqui embocha de mais uma batalha aqui rapidão aqui ó, mais uma batalha aqui, bora ver que vai aparecer, peraí, se eu tiver aqui, que eu não tô falando muito, é porque nossa, eu fico nervoso aí quando começa o jogo, eu fico mais tentando olhar o jogo ali, a gente já começou jogando ali, bora tentar atacar desse lado aqui, ele pô, acho que se definiu bem vou botar aqui nossa mini P.E.K.K.A. desse lado aqui, para atacar, e bora ver, ele botou ali a, bota aqui nosso bebê dragão hoje, hoje, tá travando, vai, puxa, toda vez que eu tento colocar a carta, não consigo, bebê dragão ali, o exército vem pra cima, vou tentar bombardear aqui ó, ah, tá dando um delay muito grande, não tá dando nem pra gente tentar fazer as coisas ali, é, tendo, se defendeu bem ali, a gente tá mal, só o nosso companheiro ali que tá jogando bem, então vou botar aqui a nossa princesa desse lado aqui ó, para ajudar, e bora ver, vai, 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 vou agir, consigo ir bem ali, botar o príncipe desse lado aqui ó, vou botar o príncipe aqui, como é que ele não jogue o exército que ele tem, levou ali nossa torre, vai, 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 vou agir, conseguiu tocar na torre dele, a gente conseguiu levar ali, vocês acham que ele vai segurar mais um pouco, vou aqui nosso guarda de servos, vou botar aqui a mini P.E.K.K.A. desse lado aqui ó, vai, 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 nossa, não tem coisa ainda, então já destruiu ali, vou tentar atacar desse lado aqui ó, é, estamos mais lá, estamos indo muito mal, só nosso companheiro ali, foi bem, aqui nosso bebê dragão desse lado, a gente consegue ali abrir ali o coisa dele, a gente tá com, nossa, ele tá assim, tá com, a gente não tem nada para se defender, então bora tentar atacar com tudo aqui ó, tentar atacar, vamos que vamos, conseguiu levar ali, lá que nosso príncipe, Vlau, conseguimos levar ali, e nossa, sai, conseguimos ali se defender, cadê ó, nosso, nosso, botar aqui nossa roda de servos aqui ó, se o negócio deixar, ainda tem isso, e a gente vai perder, nossa, quase que a gente perde ali, botar aqui nosso exército esqueleto, nosso bebê dragão, e faltando um pouco, se quando nossa, ele levou ali nossa torre, é só para empatar o jogo, vou atacar aqui nossa, ele, 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 não tem como a gente se defender disso aí, já era para a gente, e eu tenho, eu tenho, é, nossa, ele ganhou agora, nem percebi ó, nossa, nossa, torre dele já tenha caído lá, que eu nem percebi, nossa, mais uma vitória aqui, nossa, a gente ficou com sanguinho, lá embaixo, é, imagino, jogou quase nada, só o nosso companheiro lá, que foi bem, vamos voltar aqui ó, valeu, e chorinho, foi, muito bom, aí conseguiu aqui, três vitórias aqui no vídeo, agora, então é isso galera, vou finalizar o vídeo por aqui, três vitórias, conseguimos ali, encher nossos, coisa aqui de baús, então galera, finalizar o vídeo por aqui, nosso clã está aqui com, as nós, nosso clã, nós aqui estamos aqui com 1228 troféus, e é isso aí, nosso clã tem quantos troféus, vamos ver aqui nosso clã, nosso clã tem 3.410 troféus, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo inteira a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem nas redes sociais galera, e até o próximo vídeo, fui!